Ele é amargo, mas ultimamente está saindo o produto mais doce para o bolso do consumidor na feira, é o giló. O quilo estava sendo vendido a 20 reais e hoje já é encontrado a 12 nessa feira do Ateneo Dom Bosco, no setor oeste. Outro alimento que também se destaca entre os que apresentaram uma queda, mesmo que pequena, é a cenoura. 8 reais o quilo. E aí, meu amigo, a vida do consumidor continua difícil. Tem gente que está diminuindo o consumo. E comprar menos, deixe inchar. Pouca coisa, bem menos, por causa do preço. Está tudo assim, lá em cima. A cebola e a batata continuam com os preços altos. 8 reais o quilo de cada produto. O valor do tomate saladete aqui varia. O produto mais fresco custa 12 reais e o de ontem 8,99 o quilo. Agora, quem entrou para a lista dos vilões foi a abobrinha. 15 reais o quilo. Mas tem consumidor que não abre mão. Eu prefiro comprar menos, mas compro tudo que eu gosto. Comprar menos? Às vezes eu diversifico, sabe? Mas eu acho que a alimentação é o primeiro lugar. A gente trabalha para isso. Na seção das frutas, o limão e a mexerica se destacam, porque estão em plena safra. E aí o consumidor aqui paga pela qualidade do produto. Tem uns que buscam pelo preço e tem outros que buscam pela qualidade, mas o consumidor hoje prefere a qualidade. A qualidade hoje manda muito mercado. Nesse sobe e desce de preços, haja malabarismos para conseguir manter o lucro. Nessa outra feira, a clientela anda reclamando. Eles perguntam o preço e você fala tal. Eles falam assim, nossa, mas aumentou tanto. E aí não tem jeito nem como nem dar um descontinho. Não, não tem como dar desconto. Mas não tem jeito, né? Tem que comer. No acumulado do ano, a inflação já chega a 12% em Goiânia. E isso diminui o poder de compra do consumidor. Estamos pagando mais para levar menos produtos. Estou comprando menos. Assim, faz salada, mas não é o tanto que fazia. Come menos a salada, o tomate principalmente.